Alô galera da Mix, aqui é a Valesca Fofozuda, eu estou aqui na quinta tag para responder a tag Põe Pimenta. E a tag foi inspirada no meu símbolo, né, da minha música Pimenta, e aí eu vou dizer se eu coloco pimenta em algumas celebridades ou se eu tiro, ou se eu não coloco, entendeu? Então é isso. Calma, Raymond. Esse eu boto pote de pimenta, gente. Esse é um pote, né? Nenhuma. São várias. A Beyoncé, essa aí, da onde a gente menos espera vem pimenta dela, entendeu? Então, essa aí tem pimenta, não sei nem aonde. Acho que até quando ela dorme, quando ela acorda, a vida dela tem pimenta, é apimentada. Marcela Adnet, amo, adoro. E esse tem pimenta, meu amor, até no... Entendeu? Porque ele é sensacional. Então pimenta ali não falta mesmo. Anitta, apimentadíssima. É uma menina jovem, já que bota a pimenta e bota a pardê. Legal. Silvio Santos, apesar, né, da idade dele, eu assisto muito o programa dele e eu vejo que ele adora apimentar as coisas, né? Adora soltar as pérolas dele, entendeu? E é cada pimenta que ele solta, né, com as pessoas, que as pessoas às vezes ficam meio até assim, né? Oi? Ficam cegas, né? Porque a pimenta vai... Sandy, nossa, essa já nasceu com a pimenta, meu amor. Já nasceu, já veio com a pimenta junto dela, né? E é uma menina de uma estrela incrível, né? Então tem aquele lado doce, né? Viu meu clipe? Aquele lado doce, mulher doce, incrível. Mas existe a pimenta mulher nela. Esse gosta de causar. E como? Então esse arde, meu amor. E tudo quanto é lugar que ele passa, ele bota a pardê. Então, eu boto uma pimenta nele, mas eu boto uma meia pimenta. Porque, assim, gosto dele, acho incrível. Mas, assim, pra mim, assim, a pimenta vai de metade. Em mim, assim, não arderia muito, entendeu? Nossa, essa é incrível. Essa, meu amor, essa é a pimenta. Isso aí é aquela, assim, mesmo, aquela pimenta de botar mesmo na cara da pessoa, a deixar pra arder mesmo, sem querer saber de nada. Ela é dessas, entendeu? Que tem a pimenta na vida dela. Wesley Safadão, adoro esse aí, meu amor. E a pimenta já vem com ele, já. E olha que pimenta, né? Que ele tem. E é isso aí, galera. Vamos apimentar a vida, porque a vida é assim, tem que ter muita pimenta. Então, adorei participar. Beijos pra vocês. E, ó, se inscreve aí no canal da Mixi e no meu canal no YouTube. Valeu? Beijos. E, ó, se inscreve aí no canal.